E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Galera, cês sabem que eu tenho a minha Today que tá atualmente com 370 cilindradas. A Today que a gente começou um projetinho em 2019, a Today, mano, ela começou, tipo assim, depedrada, tá praticamente, sabe? Ela tava bem judiada e a gente fez muita coisa nessa moto. E nos últimos dias eu não andei com ela já faz mais de uma semana porque tem chovido muito aqui na minha cidade. E vou falar bem a verdade pra vocês, eu considero praticamente, mano, que a Today tá abandonada aqui essa semana. Não só a Today, né, como a XJ também e a CB1000, porque, mano, choveu muito e eu não consegui andar na Today, que é a que mais precisa que ande, por ser uma moto assim, fuçada, tem que tá sempre andando com ela, sabe? O motor não dá nenhum problema. Irmã, olha a bichinha aí, ó, ela tá aí, tadinha, tá abandonada. Vou dar uma partida nela aqui agora, mano, pra gente sair com ela. Ó, pra vocês verem aí, ó, o motorzão dela, pra quem não conhece o motorzão da Today de perto, ó, o escape também, tá ligando? Vamos dar uma ligadinha aqui. Aí, mano, tem zona do talento. Vamos sair com ela, que é tadinha. Tá abandonada, né, mano? Não sei se não tá difícil andar de moto nesse tempo aí. A chuva não deixa, viu? O pé, o pão chovendo, as motos estão tudo paradas. Agora é que chuva, dá pra dar um rolêzão, hein? Mano, vou falar bem a verdade, a lixinha tá barulhenta, hein, meu irmão? Tá barulhenta, hein? Não dá, tipo assim, nem pra conversar, mano. Tipo, o escapão dela tá muito forte. Vai lá aí, mano, tipo, dá uma estrala, né, Du? Nossa senhora, tem um giro, dá um barulhinho, dá pra ver essa Today. Eu vou pegar e vou tirar ela da jaula aqui agora, vou dar um rolê. Tá afim de dar um rolê comigo pra rua? Vamos partir, tava precisando. Vamos dar um rolê de moto, aproveitar aqui, abrir um sol, tá ligado? Tá ligado, ó, o tempão tá ficando bonito aqui em Londrina, tá ligado? Na minha cidade. Tem umas nuvens por ali ainda, mas se Deus quiser, não vai chover mais, tá ligado? Então, mano, bora acelerar isso aqui. Lembrando aí, gente, pra quem não tem esse moletom aqui do canal, ele tá lá na minha loja e ele tá saindo de linha. Tá vindo uma linha nova de moletom e de camiseta da loja. Então, se você ainda não tem esse modelo aqui, compra ele, porque vai acabar e só vai ter os modelos novos, beleza? E também, não esquece de se inscrever aqui no canal, que ajuda a gente demais. Agora, mano, vamos pegar aqui a Tudayzona e vamos sair daqui, né, mano? Vamos causar. Eduardo vai pegar a horneteira. Soou, mano, o negócio tá o Rei Leão, velho. A gente ia tá forte, moleque. Nossa, isso é forte, hein? Aí, rapaziada, tadinha, né, mano? Uma toca dessa abandonada é complicada, né? Ó, mano, vai num rolê junto com a hornete, velho. Tá muito ignorante, tá ligado? Ó, ó. Tá verga! Moleque do céu, a Tuday tá invocada, hein, rapaziada? Olha, de primeira. Olha, de primeira, ela tá vindo, mano. Ela tá subindo de um jeito... Mano, o bagulho tá muito ignorante, velho. Como que essa moto tava abandonada, tio? Como que essa moto tava abandonada? Você é louco, mano. Não sei como, mano. Porque a Tudayzona é brava, rapaziada. Tudayzona é brava, mano. Como que pode, né? Vocês viram o jeito que ela tá puxando? O Eduardo ali, pra andar de hornete atrás de mim, ele tem que dar umas aceleradas. Tem que dar umas aceleradas, tá ligado? Ó lá, ele ficou pra trás, ó. Olha aí o jeito que ela vem. Ó. Quanto será que ela tá pegando no T-namômetro, hein, mano? Quanto será que ela tá pegando no T-namômetro, hein, velho? Tá muito forte, velho. Ó. 370 cilindrada, Tudayzinha. 370 cilindrada. Ó o Pipoquê. Parece que tem Pops and the Bangs, velho. Parece que tem Pops and the Bangs. Oi? Ó, parece que tá com Pops and the Bangs, igual a da Porsche. Tá saindo fogo. Tá, né? É. Filma ali, vamos ver. Saiu mesmo, velho. Saiu fogo mesmo. Moleque, o negócio tá berrando, hein, velho. Já dei logo um cortão. Ó. Moleque. Mano, ela sai com tudo, velho. Tudayzinha, ela sai junto com a Hornet, assim, tipo assim, na aceleradinha, tá ligado? Sai junto, mano. Ó. Vê que... Aí o bicho já vem pindo. Mano, cê é louco. Uh. Olha, mano. Errei marcha. Uh. Mano do céu. Olha, Pipoqueira. Olha. Tá pega. Ô, ô, ô. Opa. Mano, ela tá subindo com tudo, velho. Tá subindo com tudo. Tá subindo forte, moleque. Tá subindo forte, hein. Ó. Zé louco, tiozão. Zezona tá brava demais, mano. Zezona tá brava demais. Cê tá maluco. Nossa, mano. Ó, Pipoqueira, ó, Pipoqueira. Quer ver pipocar? Brrrrruu. Pipocou. Ha. Tá maluco. Olha. Cê tá doido, tio. Mano, o bagulho tá... Tá sinistro, velho. Zezona tá sinistro, hein, rapaziada. Cê é louco, Cachoeira. Aí sim, motoca. Agora tem que ver se não vai acabar o álcool aí. Ô, Eduardo. Tem que ver se não vai acabar o álcool dela aqui no meio. Hã? Vai acabar o álcool? Eu acho que não. Eu acho que não, deve ter. Deixa eu ver, tá geladinho o tanque? Tomara que tenha, né, mano. Mano, ela tá tipo assim... Tá ignorante, rapaziada. Tá ignorante, mano. Tá ignorante a motoca. Tava abandonada ela, coitada. E eu vou te falar, pensa na Tudenzinha que tá com nojo. Frente da 160, roda da Titã, pé de galinha. Motor de estrada misturado com motor de 150. Escapão tunado. Carburador de falco. Que mais? Corrente de ouro. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Tudenzona tava abandonada. Tava com saudade de dar um rolê nela, mano. Confesso pra vocês, velho. Tava com saudade de dar um rolêzão. Tá muito, muito ignorante no torque, tá ligado? Do jeito que você acelera, ela tá subindo, mano. Do jeito que você acelera, ela tá subindo. Cê tá maluco, hein? Mano. O negócio tá diferenciado, rapaziada. Tá maluco, é? Tá pega. Ó, tem uma dar uma CB ali, mano. Isso aí, olha o jeito que o bagulho subiu. Só toquei a mão, mano. Eu só toquei a mão, tá ligado? Só toquei a mão no negócio. Só toquei a mão. Olha! Cê é louco? Tá ignorante, velho. Tá ignorante a motoquinha, velho. Tudenzona tá ignorante. Cês tão vendo isso? No acelerador em segunda, terceira? Segunda. Acelerador em segunda. Acelerador em segunda, velho. Cê tá maluco. E o mais louco tá sendo esse tipo e pouco, mano. Na reduzida, tá ligado? Tá muito diferenciado, ó. Ó, ó, ó. Nossa senhora. Pancada, tio. Pancada, sério. O bagulho tá ignorante, velho. Eu tô estranhando a today, mano. Cê tá maluco. Ela tá ligeira, mano, a motoca, velho. A motoca tá brava, mano. Tá um leão, velho. Tá muito ignorante a todayzinha, sério. Muito ignorante, galera. Tá diferente o negócio, mano. Tá diferente. O negócio tá diferente, mano. Tá esquisita. Ó. Ó pra cês verem. Só dei mão, velho, no acelerador, tio. Só dei mão no acelerador do jeito que ela vem, mano. Ó e isso? Cê tá louco, mano. Pô, tá muito louco. Cês têm que deixar o like nessa today, né, mano? Fala aí. Quem é que não tem vontade de ter uma todayzinha assim, mano? Fussada. Tá ligado? Vai dar umas esticadinhas, fazer um barulho. Escutar esses estouros. Olha esses estouros que tá dando, mano. Olha os estouros que tá dando, velho. Cê tá doido, fi. Olha esse alto girão. Olha aí, mano. Mano, a todayzona tá exótica. Tá exótica. Exótica. Pô, cê é louco. Exótica, papai. Exótica. Agora o próximo passo vai ser trocar aqui, mano. O tanque, hein, galera. Porque o tanque tá sujo, mano. O tanque tá sujo. E num futuro breve, essa sujeira vai entupir o carburador e a moto vai estragar. Vou ter que trocar meu tanque. É, mano. Mas fala aí. Deixa nos comentários aí. Se o negócio tá brabo ou não tá? Não tá pancada. Deixa aí. Mano, a todayzona tá um nojo, velho. Um nojo. Ó. O negócio tá pulando pra cima, tio. Mano, voltei aqui pra casa. Me deu uma canseira, velho. A todayzinha me deu uma canseira, meu irmão. Uma canseira. Nossa, velho. Tá muito ali. Tá muito forte essa moto, velho. Mano, quanto será que ela pega no dinamômetro, né? Não pode falar pra galera quantos que pegou. Porque o painel dela não tá nem marcando. Então não tem como nós saber. Mas quanto você acha que ela pega no dinamômetro? No dinamômetro eu falo pra você que dá uns 200 pra cima. Você acha que dá de 200 pra cima? Dá. Pelo menos 200 chega. Será, Eduardo? Se passar vai ter uns 200 e 5 assim, mal menos. Mas eu acho que 200 dá, velho. Será, mano? Deu uma canseira. Amor de tudo adeus, velho. Galera. Deu uma canseira. A todayzona deu uma canseira na Hornet, mano. Hornetona, né? Na Hornetinha. Hornetona. Deu uma canseira nela, velho. Eu senti que ela tá muito ligeira, tá ligado? Ela tá muito... Ela é muito leve. Então se acelera, eu acho que ia se bobear, mano. De 0 a 50, ela tá pegando velocidade mais rápido que a Hornet. Pega. De 0 a 50. Tranquilo, tranquilo. 50. 50 não é uma velocidade, tipo assim, tão grande. Porque o 0 a 100 da Hornet, a conversa já é outra. Daí a today já não pega. Mas mesmo assim, mano, tá muito loucura o negócio. Aí, a braba que vocês gostam muito, né, mano? O nosso sonho. Quem diria, hein? Que um dia a minha today ia andar junto com a Hornet assim. Ia dar canseira pra Hornet. Isso que eu pensei no rolê. Quem diria que um dia today ia ser assim, né, mano? Ia ficar esse monstro. Esse monstro. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aí os comentários da galera. Me segue lá no Instagram. Segue o Eduardo lá também. Se inscreve aqui no canal. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.